Música Olá galera, nós somos o... Batum Tam! Estamos aqui no quadro 3x4 do Espaço Mix. Música Batum Tam é um grupo de percussão que hoje toca também com instrumentos de sopro. Hoje é um grupo de percussão em metais. Começou, tinham 15, 20 percussonistas. A gente fazia os arranjos só com instrumentos de percussão, misturando instrumentos de várias linguagens. Alfaia do Baracatu, o djembe africano, o tamborim do samba. Foi misturando esses instrumentos e criando arranjos originais e composições a partir disso. A gente sempre esteve juntando a percussão com a melodia. Navegar sem precisar, tem que ter fé sobre a maré, sem lugar pra chegar. O Antônio Nóbrega foi uma referência grande pra gente, porque ele levou a gente pra Pernambuco pra pesquisar. O Stomp, tem o Acti aqui no Brasil, que é um incrível, que trazem um pouco a percussão no papel principal mesmo. O Batum Tam gravou duas músicas no disco Pé com Pé, do Palavra Cantada. Eu não me lembro o ano, acho que 2004. E desde então, alguns músicos do Batum Tam formaram a banda do Palavra Cantada. Os ritmos, acho que o Batum Tam é a diversidade. Baião, maracatu, funk americano, flamenco, salsa, dentre outros. O momento mais importante é agora, pra gente. A gente tá gravando o nosso primeiro disco. Depois de 13 anos, a gente entrou em estúdio. E a gente acha, que a gente sente que a gente tá com um som bem maduro. Surgiu o nome do Zeca Baleiro pra participar do nosso CD. Meio num brainstorm, assim, a gente tava pensando. Chegou no dia já com um profissionalismo super legal, já conhecendo a música e tal. Os projetos e sonhos do Batum Tam agora são fazer um belo lançamento do disco aqui no Brasil. Em seguida, partir pra Europa, América Latina. A gente quer visitar esses países que a gente já toca, já trabalha com uma certa distância, mas já trabalha as influências, as músicas desses lugares. A gente quer passar pro mundo todo, levando o nosso som. Um, dois!